O presidente tem que conversar comigo três vezes essa semana, dizendo que a tendência é ele tirar uma licença, uma nova licença, na próxima segunda-feira. Se isso ocorrer, como eu sou o primeiro na linha sucessória da presidência, eu devo assumir por mais um período a presidência do PMDB. A coordenação macro com o Parlamento, com o Senado, com a Câmara dos Deputados, com os governadores, com os prefeitos de capitais, enfim, eu acho que é uma coordenação muito pesada para ele, ao mesmo tempo, acumular três funções, como vice-presidente da República, presidente do PMDB e a coordenação política. Acho que por isso que ele está tomando essa decisão de tirar mais um afastamento, mais uma licença do partido. Se a crise política for develada dessa forma que está se esperando com essa coordenação do presidente Temer e o apoio dos partidos da base, eu acho que a crise econômica é uma consequência. Eu acredito muito que o Brasil, que já tem experiência em sair de crise rapidamente, mais do que outros países, deverá sair também o mais rápido possível dessa crise.